É tentação, é emoção, tentação, botando no coração, que ele vai esvelerar Eis a menina, quando o fagas tá nascendo, todo mundo se enlique e começa a revelar Caste a atenção, o poder da tentação e da buzinha, quando toca, fazemos pra empuxar Agora, preste a atenção, o poder da tentação e da buzinha, tina, 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 tina O poder da tentação e da buzinha, tina, 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 tina Chega o calor, não dá pra controlar, mas o pé se subiu, já tu vai decolar Eu quero ver, que vai se segurar, com o tempo do chá, com o tempo do chá Um beijo no grau, abraço no meu filho, é calentou, aqui no meu papil Apeso sinto que o velho vai tocar, que o mundo vai dançar É tentação, é emoção, tentação, botando no coração, que ele vai esvelerar Eis a menina, quando o fagas tá nascendo, todo mundo se enlique e começa a revelar É tentação, o poder da tentação e da buzinha, tina, tina, tina tina, 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 tina Chega o calor, não dá pra controlar, mas o tempo do chá Se inscreva no canal.